Olá, bem-vindos ao Clare em Casa! Receita de hoje, creme brûlée de chocolate. Bora aprender a fazer? Eu começo colocando 125 gramas de creme de leite fresco numa panelinha que não grude embaixo com 125 gramas de açúcar cristal. Eu coloquei cristal porque é como eu aprendi na receita, mas, sinceramente, o refinado dá na mesma, tá? E aí eu esquento ele só para dissolver, tá vendo? Uma colher de café de essência de baunilha. Na França, eles usam com aquela baunilha em fava, mas é difícil achar no Brasil, é super cara, então dá para fazer com a essência de baunilha, fica gostoso. Eu coloco 9 gemas peneiradas, 125 gramas de chocolate meio amargo derretido. Bato bem, ó, para misturar os dois ingredientes. Olha só, o meu açúcar dissolveu com creme de leite fresco e com a baunilha. Eu não quero colocar isso aqui muito quente nos ovos, porque eu tenho medo que estarem. Então, com o meu truque de cozinheira, eu pego a outra metade, então a receita leva 250 ml de creme de leite fresco, a metade eu dissolvi com açúcar quente, a outra metade fria, ó. Eu coloco aqui, coloco a nossa mistura de gema com chocolate. Coloco num pirex, numa assadeira bonitinha, qualquer coisa que você possa levar para a mesa, você não vai desenformar, afinal, um creme brûlée é como se fosse tipo um mingau chique. Virar a mistura do creme brûlée numa assadeira que possa ir no forno e, de preferência, bem bonita, que possa ir para a mesa depois. Cozinhar no banho-maria por 180 graus por uns 15, 20 minutos. Colocar açúcar cristal por cima. A maioria dos fornos tem aquele grill de cima e você coloca para dar aquela queimada. Ou eu tenho aqui o tal do maçarico para fazer isso aqui na hora. Ó, tem que caramelizar sem deixar queimar, porque se queimar dá um gosto amargo na nossa sobremesa e a gente não quer isso, a gente quer cor, tá? Hum, perfeito! Creme brûlée de chocolate diretamente do grá em casa para a sua casa. Hum, um apetite! Hum, um apetite! Hum, um apetite! Hum, um apetite! Obrigado.